Bracara Augusta é o nome da cidade romana que deu origem àquilo que é hoje Braga. Este museu convida-o a conhecer essa relação de Bracara Augusta com o seu criador, o Imperador César Augusto, com Roma e o Império Romano do seu tempo e a perceber também aquilo que nós somos hoje e o que seremos certamente no futuro, partindo desta matriz e deste legado que é de todos nós. Venha conhecer o que é a origem remota da nossa cidade, o que é o legado romano de Bracara Augusta e os segredos que temos para lhe desvendar.